E aí galera, estamos com mais um vídeo aí, vocês venham curtir nosso canal no YouTube Célio Urgente e Recorda de Pintura, estamos com a galera aí ó, eles são encarregados da obra aí, tá dando a força pra nós, ele gosta de dar tchau, mas é um cara de gente boa, então vocês podem estar vendo aí ó, estamos quase com a obra finalizada, essa parte de cima né, tem a parte de baixo ainda, estamos fazendo o forro da parte da sala de cima, vocês estão vendo aí ó, estamos instalados no pique da luz, essa parte que vocês estão vendo aqui ó, desse meu pé pra lá, nós vamos cortar lá, vai descer uma escada pra parte de baixo, vocês venham curtir nosso canal no Facebook Célio Urgente e Reforma de Pintura, estamos com a nossa equipe, nós fizemos orçamento sem compromisso, se precisar de um orçamento vai estar na descrição do vídeo embaixo aí, ou no telefone, nosso canal, nosso WhatsApp, esse quarto aqui já tá pronto já, é o quarto da fila do nosso cliente, pode estar vendo, já foi instalado o link de luz, aquela luz lá do canto, se você apertar a tecla duas vezes ela vai mudar de cor, vocês podem estar vendo ó, aí ó, então vocês vão curtir nosso canal aí galera, beleza? Empreza Urgente e Reforma de Pintura, estamos com o primeiro site, no primeiro no Google, aqui é a janela, onde que foi quebrada a parede, foi colocada, foi colocada com mármore, aí ó, nós temos um vídeo, o antes né, e esse aqui é o depois, o acabamentinho, o forro, nosso canal no YouTube também, Urgente e Reforma de Pintura, nosso site aparece, primeiro, primeira página do Google, essa é a parte do banheiro, que é a porta do banheiro, que nós instalemos hoje a porta, vamos estar mostrando um pouquinho pra vocês, esse que é o banheirinho, ó, lembra que ali era uma janela imensa, então né, recortemos, levantemos a parede e fizemos uma janela pequena, essa aqui é a banheira, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui ó, banheiro que nós vamos instalar, banheira a ordem massagem, ó, banheira chique no último hein, até eu queria uma banheira disso aqui na minha casa hein, mas um dia eu vou ter, então aqui é o banheiro, banheiro do casal, eu vou instalar dois bicos de luz aqui também ó, aqui não foi feito forro ainda, né, vou deixar pra fazer e eu por último. A banheira vai, vai estar aqui ó, mano que tá, esse rapaz, e essa luz vai estar em cima da banheira, né, vai ser chique no último gente, então vocês vêm curtir nosso canal aí, beleza, é, fazemos orçamento sem compromisso, nós vamos até você, e aqui é um do quarto do casal, essa parede que vocês estão vendo aqui ó, aqui vai ter tudo praca de gesso, aquele gesso desenhado, que já foi feito forro também, da mesma forma que está o outro lá, vai ser a mesma coisa também, acende e apaga, muda de cor, aqui vai ter um painel, um telão aqui, até deixemos já o cabo da antena, estomada, já foi passada uma mão de tinta, tinta branca aqui, mas nós vamos ter que fazer o retoque final, né, para entregar bonitinho, beleza galera, é isso aí, vocês venham dar um joinha, dar um like no nosso canal aí, vai estar na descrição do vídeo embaixo aí, se vocês tiverem algum comentário, pode deixar que nós vamos responder todos os comentários de cada um de vocês, beleza? ali ó, tem um salpão aqui, que o nosso mestre fez, na hora do apuro, quiser mexer na caixa d'água em cima né, vai só subir aí e ajeitar, queria pedir para o Fábio, para poder acender essa luz para nós ali Fábio, fazendo um favor, para poder mostrar para os nossos ouvintes, para os nossos amigos que estão nos assistindo ao vivo aí, vocês podem estar vendo, as duas acendem lá ó, aí ó, é isso aí, muito obrigado Fábio, é isso aí galera, a hora que tiver tudo terminado, tiver tudo pronto, já vou estar fazendo outro vídeo para vocês, vocês venham curtir nosso canal aí no YouTube, Empresa Urgentes Reformas e Pintura, ou no Facebook, Célio Urgentes Reformas e Pintura, ou no nosso Instagram, mas vai estar na descrição do vídeo embaixo aí, beleza? Que vocês venham curtir, vem dar um like no nosso canal aí, beleza? Até mais galera!